e aí 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 e vamos passar a suplementar o óleo de peixe, ômega 3 619 Olá Francisco Duarte Nuno, tens filhos barbas? Não, não tenho filhos agora é a guta minha hum 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 Olha aqui Esse animal pacinho Aqui está, vitaminas e minerais Tudo bem Só jardas É isso, meu amigo Se queres ficar mutante Tens que meter jardas Agora vamos lá Isto é que é o verdadeiro treino André No último sábado Já tinha perdido 8 quilos Onde é que estão as natas? Batonera Batonera Um? 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 Mora sozinho? Não. É isso Pedro Matins, tenho cozinheira mas ainda não chegou, a cozinheira só entra às 9 horas, ainda são 8 horas, por isso só tenho que fazer as coisas. Foc, foc, foc. Foc, foc, foc. 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 Foc, 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 foc. Foc, 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 foc. Foc, 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 foc. Foc, 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 foc. Foc, 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 foc. Foc, 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 foc. 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 Vezinho sem açúcar . E agora só como a uma Hora . Vai ser um bife de Перu . Uma saladinha . 100g de arroz. Está feito. Sim, isso é só o pequeno almoço mas também não como mais nada durante a manhã . só vou tomar um café sem açúcar eu não tomo açúcar já para aí há uns 10 anos já para aí há uns 10 anos que não ponho nada com açúcar tudo sem açúcar só se não puder tirar o açúcar mas de resto não adiciona açúcar ou seja, não há açúcar aqui em casa nem açúcar nem olivo gestão só se cozinha aqui com azeite ou óleo de coco ou banha ou banha de porco também banha de porco é melhor que o óleo vegetal para cozinhar é mais saudável e é isso meus amigos what's up cute bem, 8 e 10 tenho que ir tratar aqui dos meus pelos faciais tomar banho e trabalhinho às 9 grande abraço até amanhã às 9 vai ficar disponível no meu canal do youtube se ainda não tens o meu canal do youtube vai aqui ao meu perfil tens o simbolozinho do youtube e é só subscrever grande abraço veja lá todas as lives que eu faço vai tudo para lá é sempre encher o youtube grande abraço obrigado bom trabalho e bom descanso força aí projeto mutante é e é Obrigado.